Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera vamos continuar com a nossa maravilhosa campanha de Europa Versalhes 4 Ah, isso aqui é ruim, tá? Porque estava justamente bem próximo da Inglaterra sair da guerra Você quer sair da guerra, por favor? Não! Faltou tão pouco Mais algum lugar aqui que a gente possa pegar? Não, né? Ok, não tem nada que a gente consiga forçar aqui de fato Tá bom, deu ruim, deu ruim Esse cara aqui está querendo correr gritando Esse cara aqui não está querendo ir lá ajudar, isso é ruim Isso aqui provavelmente vai ser um stack wipe Agora você resolveu jogar e ajudar Não faz sentido Just consolidando Nothing to do Ok, o cara foi Isso aqui é interessante Você, por favor, faça isso Você faça isso Você desative aqui Você coloca um líder de siege aqui Que no caso é você Pronto, ok Esse forte que é um forte nível 2 Eu preciso de dois canhões Cadê meu outro canhão? Tá vindo Ok Tá aqui falando que eu posso chamar Milão Mas eu meio que não quero chamar Milão Vamos cancelar essa... Esse acesso militar aqui Se isso aqui for um stack wipe Eu vou ter que chamar Milão, eu acho Foi um stack wipe Tá, isso é ruim Como é que está o entusiasmo de guerra? Por que você está sofrendo tanto? Está de boa, pô Como é que está o entusiasmo de guerra? Da... França 2.9 Está em high ainda Inglaterra que não está bem Só que... Não acho que aquilo ali abalou eles Isso aqui vai ser ruim de novo Você vai tomar o stack wipe? Parabéns, França Muito bem, França Era assim que a gente estava conversando Acertou, meu amigão Acertou Era exatamente isso que a gente tinha conversado mais cedo Que você deveria fazer Foi... Foi... Foi bom Eu gostei bastante Foi bem interessante Cara, não... Não... Não faça isso, França Cara, tem 47k de regimentos lá do outro lado agora Tem ingleses aqui? Não E aí? Não Mais um mês Mais um mês esses caras correm gritando Cadê meu outro canhãozinho? Preciso dele Canhãozinho, come on, man Vem pra cá Precisa um pra cá também Hum... Hello there, Inglês Qual o problema? França, você está complicando a minha vida, cara Os caras realmente estão na missão suicida, né? Enquanto eles não... Assim... Aniquilarem todos os exércitos deles Eles não estão felizes O objetivo dos caras é literalmente tomar todos os stackwipes possíveis Agora era hora de atacar o cara Mas não Como que a gente está sofrendo atrito aqui? Sim... Ah, tem... What? 18 camel Sofrendo atrito Com 4, 22 Com 5 27 Você está vindo pra cá com 23 travado Ok Movimentação travada, let's go Chega lá, que dia? 22, 22, 22 Esses caras chegam no dia 21, 21, 21 Esperar mais um dia Até diminuiu a velocidade Isso aqui vai ser importante Ok Esses caras já correram gritando pra cá pra falar Ah, Inglaterra Cliquemos aqui Seja bem-vindo Seja bem-vindo Bom, não tem tanto problema A França está reconstruindo o exército deles Se a gente invadir aqui Ele faz tanto dinheiro assim Como? Não tem tanto dinheiro assim? Isso aqui eu não quero segurar Deixa eu até ver uma coisa O 6 está fazendo 07062 173 Ok Por favor Com o que eu vou ficar mais tempo aqui? Eu acho que vai ser Epirus Epirus Por favor, segura isso aqui Toma, é seu Filha teu Cadê? Filha teu, segura aí Ah, ficou bom, né? Porque a cor é igual Calma, guys Pega isso aqui, por favor O cara está fazendo a zoeira ali Não tem problema Se ele invadir aqui A gente consegue pegar eles separados Então, na real Essa invasão aqui é boa Ele vai terminar lá primeiro que eu Perder uma instabilidade Ganhar 10 de devoção E desabilitar o evento Veneração das relíquias Nos países católicos Ok Exemplo Doar para a instabilidade Mas não deixaremos ninguém venerar Os ícones incorretos Todo mundo venere os ícones corretos Áustria Salvo engano Na verdade É até algumas coisas aqui Que eu tenho que fazer Uma delas é melhorar Minha relação com a Alce Melhora aí A Alce você está em Kitek 6, 6, 6 Auto 7, obviamente França 7, 6, 6 Ok Ok Cara, eu estou bloqueando isso aqui Não é possível Ah, caiu, né? Ok Vamos Por que eu não consigo ir em Valência? Ah, não consigo ir para Eu tenho que Tá, isso aqui é ruim Isso aqui é bem ruim na real Eu acho que eu não tenho Uma quantidade suficiente De exército Para bater naqueles caras 4, 3, 7 Com 5 Ah, 13 Com 4, 17 Com 4, 21 Com 15 21 com 15 Não é o suficiente para bater nesses caras Não é Agora que tem mais 14 caras aqui O que a gente faz então Nesse caso, galera? A gente Faz eles perderem tempo Carpet siege e tal Camada Hum, não deu para fazer eles perderem tempo Então, espera aí Pera Você vem para cá mesmo Está correto Você fica aqui Isso aqui está correto Brigaram ali Esse cara está vindo para Aragmagnac É ruim que eles controlem isso aqui Mas, tipo, não é terrível Ganhar 5 de devoção O evento da demanda papal Acontecer Inglaterra me odiar Ou perder 10 de devoção Ganhar devoção E aí é nóis Estou nem indo para a Inglaterra É que você exploda 30 de opinião agora Com os caras Ok, é nóis Você vai vir para cá? Você não vai vir para cá Duvido que você fica aqui Duvido que você fica nesse forte Duvido Duvido que você fica nesse forte Você não vai ficar Você não tem coragem De ficar nesse forte aí Fez não estabilidade É o 25 de Progresso de governo Parece fácil essa Não, você não vai ficar nesse forte não Você não vai Não, não, não Não vai Você não vai não Eu não Isso aqui é um blefe, tá, galera? Isso aqui é um blefe Isso aqui é totalmente um blefe Quero pegar eles Em lugares Desse jeito Aqui, tá Isso aqui Isso aqui Quando que esses caras chegam? E por que que vocês estão aqui atrás? Posso estar forçando uma batalha aqui Que não seria Exatamente o ideal Tá Não é possível que dá tempo De eles darem o retreat De eles darem Reforcement É muito poucos soldados Não, você não vai pegar isso aqui não Filho da mãe Matou meus canhões Filho De uma Mãe Filho De uma mãe Agora corre gritando Que isso? Salzburg O que? A opinião dos caras Vão acontecer E essa O que? O que? Divocou aquilo ali No ano da recessão Tá bom Chamou a Salzburg De novo É nóis Vamos atrás desses caras Galera Odeio tá sofrendo esse atrito Eu realmente não gosto Tá Isso aqui foi bom Aí os caras vêm e entregam isso aqui né Tipo What the fuck Não tem outro regimento? Não né Ok Isso aqui Isso aqui foi uma entrega deles Falaram Ah toma aí Toma 20k de exército aí pra vocês 5% moral of arms Gosto 5% Rest Ou autonomy Cara Dá pra parar por favor Viu? Eles basicamente falaram Ah toma 5k Agora deixa eu desativar isso aqui Deixa eu ativar Transfer subjects Não me interessa exatamente Só que todo o resto Não me interessa também Então vamos pegar transfer subjects Só porque sim Beleza Desativei E agora com esse cara aqui Eu quero vir pegar Fazer aquela seed ali Com esse cara aqui Eu quero vir pra cá Deixa ele pensando Que tá fazendo alguma coisa Não me importa Eventualmente ele vai ser dizimado Pela própria França Andando pra lá e pra cá Deixa eu espalhar A fé aqui Cara Eu preciso dos meus canhões Esse é o problema Esse cara aqui não adianta Ficar aqui Vem cá buscar os canhões Esses meus canhões Exatamente aqui Era a hora do click Agora Era o momento do click Essa corrida de seed aqui Meio que me favorece Eu acho Meu Deus Cara Tem um cara com 3 de seed What the fuck Isso aqui Isso aqui tá ok Só preciso dos meus canhões Você Venha pra cá Oh God Pera Oh no Ah Não Cara me dá acesso As bases navais aí Por favor Não né Ok Isso aqui é ruim Esse cara tá indo pra onde Niguren sea Eu consigo ir pra cá Consigo Vamos tentar dar o drible Da vaca aqui Tá bom Funcionou Ok A gente vai adicionar mais um de bônus Isso aqui é um forte nível 2 Então vai ser mais um de bônus Só Nesse lugar Isso tá ok Deixa eu ativar isso aqui Esse cara aqui Eu vou desativar Você vem pra cá Não quero ficar sofrendo aquele atrito ali Você me deu o controle da seed Não Ok De boa França Não vou mentir não A galera tá fazendo uma zoeira bem grande ali De repente a gente vai ter que dar uma passada ali É melhor você ganhar essa seed aí logo França Assim Adicionei mais canhões aí pra você Corrida da seed Em teoria Deveria ser nossa Em teoria Quantos dias? 34 dias? Quantos dias que eles levam aqui? 28 Porque sim Hello there Seja bem-vindo Vertigo Obrigado pelo fala Meu querido Tamo junto Ah Não esquece Depois de ativar a golden era Eu não pretendo ativar a golden era agora Tá Nossos caras estão todos parados ali Não tem muito o que fazer Uia What How Inclusive os franceses estão atrás deles Caiu com sucesso Vou passar isso aqui pra Epiros Segura aí Posso ir pra capital? Ainda não Qual forte me segura? Tá Ou esse Ou esse Um dos dois me segura Eu consigo dar essa volta Por aqui Não faz muito sentido Mas se esse cara Tá falando que a gente consegue Quem sou eu pra duvidar Deixa eu pensar aqui um pouquinho Galera Ok galera Ok galera Nós vamos Fazer isso aqui Que eu mandei fazer Eu não quero Tá Eu preciso que alguém me ajude A fazer aquela síndrome Quer saber? Cadê os carinhas? Vem pra cá Pronto Isso não depende de ninguém E a França pode se salvar Pronto É isso Ah Eu mantive meu agente lá na alça Mas foi completamente sem querer Eu gostaria que meu agente na verdade Melhorasse a relação Exatamente com esses caras aqui Que por algum motivo agora me odeiam É Assim Literalmente me odeiam Por algum motivo Troquei no ruler Pronto Ok Agora não me odeiam mais Novo cardeal ali de alguém Deixa eu ver o que que tá rolando aqui Tá de boa Tá de boa Ah Estou pensando seriamente Em possivelmente virar defender of the fate Galera Ah Pra gente Ganhar um monthly war exaustion Tá? Redução Apesar do que a gente já tem das ideias Né? Talvez não Não seja assim tão Necessário Cara Ainda falta Isso aqui é um forte nível 3 Fala sério Eu preciso de mais um canhão Aí ficou ruim Faz o canhão aí Nosso great advisor morreu Não Eu quero cara Ninguém aqui É bom Fazendo 3 do caso Cara Estou fazendo muito dinheiro Deixa eu jogar esse cara fora Vamos contratar o cara do Land force limit Vai me dar uma grana por Um tempo Acho que isso tá ok Eu ainda não cancelei Meu acesso com você Não cancelei Pera aí What? Ah não Tá certo Cara O que que é aquilo lá França? França Pera aí Você tá querendo sair da guerra? Maybe Existe uma chance Existe uma bela chance Talvez eu não Devesse deixar a França Tão solta Se não França Por que você está assim Tão solta? Um forte nível 2 Vai pra lá Vamos começar a queimar Aquele forte ali Isso aqui Está acontecendo Você vem pra cá Fica aí É Fica os dois aí Vai Ok Só vai França Cuida de você Minha querida Não cuidou né Agora corre gritando Eu falei pra correr gritando Eu avisei Pra correr gritando França Não me escuta Tá Eu precisava muito Clicar nessa cinge aqui Isso que vai demorar Tipo Eterno Até consigo bloquear Isso aqui Eu só não sei Se consigo bloquear Por tempo suficiente Essa batalha aqui Foi completamente Sem querer Tá galera Ah França Você tá mandando Bem demais Eu vou te falar Viu Não Realmente Você tá de parabéns França Realmente Quer ver ele passar Uh Quase Quase Que ele passou Pra atacante Mesmo assim O cara rolou um 0 Depois Boa Um 0 contra um 8 Agora o outro Rolou um 0 Ok Ele tá em golden era Eu acho que isso explica um pouco É aqui Castela perdeu É bom e é ruim Porque Castela Provavelmente vai bater Em retirada pra cá Agora E vai ter Esses lanchinhos Aqui 6 Havships De Castela Não é interessante É de fato Agora a Castela Tem aqueles lanchinhos Ali Mas pelo menos A França Vai se recuperar Ali um pouquinho Essa guerra Galera Era pra ter sido Menos sofrida Oh god Oh god Oh god Oh no Pera Nós temos Nós temos mais Exércitos Do que eles E eu tenho A capacidade De contratar Ainda mais Exércitos Eu não queria Perder meu Army Profissionalism Pra isso Mas eu acho Mas eu acho que vai ter Que ser Vamos jogar Inteligentes Aqui galera Vai ser Necessário Neste momento França Sua maldita Sua Maldita França O cara Correu gritando Ok Deixa eu ver Se alguém De Moral of Arms Ou coisa desse tipo Apareceu Não Apareceu o cara Do Land Mantens Modifier Não Quero Moral of Arms Por favor Mano Lembrando que Esse cara Tá excomungado Isso ajuda Mano Ok Eu realmente Preciso liberar Isso aqui Pra eu ter acesso A Toledo Provavelmente Você vai reconstruir Seu exército Também Tem 20k Tá tranquilo Só que ainda Não caiu Esse forte Fica muito De olho Nisso aqui galera Muito De olho Esses exércitos Longe Arrisca isso aqui Eu não quero arriscar Isso aqui Isso aqui É de longe O forte Mais importante Então vamos descer Pra lá Aqui eu tenho Muito exército Nesse lugar Vamos descer Esses caras Também Eu realmente Não quero Arriscar Isso aqui Esse forte Aqui é muito Importante Pra gente Vê se o cara Do Moral of Arms Chegou Novo cardinal Desses caras Ok É nóis Ah Moral of Arms É impossível Quando a gente precisa Isso aqui Não faça isso Nápoles Nápoles Não Nápoles 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 Supportive Por favor Saia daí Corre gritando 42% É a última chance Porque esse cara Com certeza Vai passar o carro Aqui Come on Come on 42% 42% É a chance Que a gente tem Yes Não adianta insistir Ele tá indo lá Na minha capital Aparentemente Ele tá indo lá Na minha capital Aparentemente O que na real É bom pra gente Na real Ele pra minha capital É muito bom Aqui Isso aqui caiu Eu quero que vocês Viam pra cá Desativar Isso aqui Seed Seed Mode Alguém Clicou Errado Boa É Isso aí Realmente É o lugar Mais importante Let's go Cara Cadê Meu Fucking Carinha Oh Não Cadê você Tá aqui né Obviamente Tá aqui Ok Carinha Vai Você vem pra cá Os caras Estão fazendo Um assis Importante Ali atrás Bem Importante E agora É só Passar O carro Né Galera Agora É só Passar O carro Ok Ok Quem Excomunga É o controlador Da curia Meu querido Ok Vou encerrar Esse Episódio Galera No próximo episódio A gente continua Com isso aqui Meu aumento Power Tá muito Baixo Muito mais baixo Que eu queria Mas tudo bem É a vida Mas pode ter vocês Comigo Aquele abraço No ar Que até mais Tchau Tchau